Estamos de volta nessa sexta-feira com mais um Chega Mais aqui na telinha da Grandona pra vocês. E olha, eu acredito que você durante essa semana deve ter acompanhado, recebeu no celular de alguém, alguém que lhe compartilhou um vídeo, muito emocionante inclusive, né? E ele tá aqui hoje do meu lado, o Hélio Oliveira. Gente, a mãe dele, maravilhosa. É emocionada, o Hélio tá aqui, já não chega mais. Eu vou me sentar pra gente conversar aqui juntinhos. Eu já tava aqui antes da gente voltar, né? Conversando com ele, dando os parabéns, falando como é bacana, como é bonito a gente se alegrar com a alegria das outras pessoas. Bom, chega mais. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Que coisa boa, gente. Bom, antes de tudo, a gente falar de fato dessa repercussão toda que foi, enfim, né? Grandes celebridades compartilharam o vídeo. E é bom porque a gente vê que é daqui, sabe? É daqui, da casa, Piauí, e a Meu Norte tá com essa grande oportunidade também de ter alguém bacana aqui. Eu tenho certeza que você vai mostrar o seu talento, né? Cada vez que vai passando o tempo. Mas antes de tudo, me conta um pouquinho. Tu sempre quis esse lado da comunicação? Sempre foi aquela criança que brincava no espelho? Muito boa tarde, muito boa noite. Como é que é? Me conta aí. Já resumiu tudo. Sempre fui essa criança, sempre gostei. No meu ensino médio, ensino fundamental, eu sempre fiz trabalhos dessa forma. Em formato de programa de TV, que eu pudesse apresentar, falar pro pessoal como se de fato eu fosse um apresentador. Fazia como se fosse matérias. A minha vizinha também, a irmã TT, inclusive, quero mandar um beijo pra ela, que ela disse que se eu não mandasse esse beijo, ela nunca ia me perdoar. Olha, gente, beijo mandado. A gente sempre fazia algo na nossa rua. Eu tenho um microfone em casa, brincava com ela. Então, assim, eu sempre quis isso. Eu sempre busquei isso dessa forma, sabe? Mesmo que involuntariamente até aconteceu. É, olha, é muito bacana a gente ver o Elton, porque, como eu tava falando aqui pra ele, eu também venho desse lado. Eu também desde criança sempre gostei de estar brincando dessa forma. Hoje eu tô aqui, né, nessa televisão, que também não é do nada. A gente vem fazendo um trabalho, né, de muito tempo. Mas você vê a sua mãe. Sua mãe, ela foi aquela que acreditou ainda quando era aquela brincadeira, porque lá em casa meus pais toda vida... Não, minha filha, minha filha, você não sei o quê. Eu digo, olha, a gente tá acompanhando aí. Esse foi o vídeo, gente, que viralizou. A mãe dele super emocionada. Não, eu quando eu vi, eu chorei. Não vou mentir, né? Você viu, né? Não tem como a gente não se emocionar. Olha, gente, rindo à toa. Essa é a famosa... Tá aí, ó. É a personificação... Da felicidade, né? Porque, eu posso dizer com propriedade, porque eu sou mãe, Wellington. Meu filho só tem sete anos, mas qualquer coisinha que ele faz, assim, por exemplo, Feira de Ciências, ele foi pra Feira de Ciências, e ele falando, e ele decorou muito bem decorado, e eu disse, meu Deus, quem é a mãe desse menino? Eu fiquei assim, né, e muito orgulhosa dele. E é muito bonito de ver você com sua mãe. Olha isso, que alegria, gente. Ela deve estar, né, não cabe em si. Olha, hoje, ela foi convidada pra um café na empresa que ela trabalha, pra falar sobre isso, sobre toda essa repercussão, e pra parabenizar ela, né, por ser uma profissional maravilhosa como ela é, e por ser uma mãezona que sempre torceu por mim. E ela tá muito feliz ainda com tudo isso, e não sabe nem como lidar, mas tá muito feliz. Eu acredito. Você é filho único, ou tem irmãos? Não, tem uma irmã, Suelen, que também tá nos assistindo agora, disse que era pra ela acompanhar, e somos dois. Então, a Suelen também tem essa veia assim, ou ela é mais tímida? Não, a Suelen é o oposto de mim, ela não gosta de nada que envolva a câmera. Ela é mais reclusa. Mais reclusa, mas vai preparando, viu, porque vem aí o Elton, muito famoso, e o povo vai ver, daqui a pouco tá na porta lá, né, pra poder pegar um spoiler, uma coisa. Mas, Elton, e você aqui, a gente tá falando agora, vamos falar você como profissional, aqui dentro de um grande grupo de comunicação, que é o Grupo Meio Norte, você chegou agora, eu também tô aqui há alguns meses, mas quais são as suas expectativas, e como é que você, como você foi recebido, e depois de tudo isso que aconteceu, como é que você tá sendo visto, e a sua sensação, né, com relação a isso, com relação a esse grande grupo de comunicação, que é a TV Meio Norte. Olha, Raquel, inclusive é muito bom você me fazer essa pergunta, porque foge um pouco dessa questão do vídeo que viralizou, que é o assunto do momento, né. Eu, como jornalista, estudante de jornalismo, tenho muito anseio por crescer, inclusive na Rede Meio Norte, que é uma rede que dá muita oportunidade pras pessoas, você é a prova viva disso. Foram quatro tentativas pra entrar aqui, eu passei por testes em outros lugares, e nunca aconteceu. As pessoas aqui já estão me vendo com outros olhos, inclusive eu quero agradecer ao Erlan por ter me dado a oportunidade, você conhece o Erlan. Sim, meu vizinho, né. Sim, meu vizinho aqui de estúdio me deu a oportunidade de estar aqui na Rede Meio Norte, e eu, como jornalista, eu quero crescer, sabe. O que me for dado de oportunidade, eu quero aproveitar, eu quero agarrar, quero trilhar um caminho aí na comunicação, porque eu sempre quis, né. É, isso é bom. Eu te perguntei isso justamente porque a gente sabe que hoje a internet é tudo muito rápido, né, e aí daqui a pouco vai vir outro vídeo, outro vídeo, mas é aquela coisa, você teve uma grande oportunidade de estar no grupo de comunicação, aconteceu desse vídeo, e eu acredito que não foi sorte, não foi, ah, de repente alguém pegou o celular, eu acredito que não existe coincidência, existe providência. Então, por isso que eu já te fiz essa pergunta, porque se a gente já viu ali essa felicidade da sua mãe, né, vendo você entrando ali ao vivo, né, participando, imagina então quando ela vê você crescendo, galgando, né, então, outras, você vai ter outras oportunidades, né, com muita responsabilidade, porque para quem está assistindo a gente, né, Wellington, a gente está aqui desse lado para entregar para vocês o nosso melhor, entregar a nossa energia, entregar conteúdo, e é uma equipe imensa, porque aqui ninguém faz nada só, né, parte desse princípio, você vê, o Erlano deu essa oportunidade, então, eu queria que você falasse, para quem está nos assistindo, quem tem esse desejo, assim como você tinha, como eu também tinha, como nós temos, né, nesse meio da comunicação, o que você poderia dizer de incentivo? Só para que a gente já termine aqui a matéria com um gás, assim, de quem nunca desistiu, porque você é a representação mesmo disso, então, fala para a gente, de repente, tem alguém precisando ouvir essa palavra. Claro, foram quatro vezes, né, foram quatro tentativas até estar aqui, então, acho que a palavra é, de fato, a frase, não desista, persista e insista, porque no meio da comunicação, nada é fácil, a gente tem que estudar muito, a gente tem que estar muito preparado, porque tem muitos profissionais bons aí fora, então, a gente tem que se preparar cada vez mais e esperar que uma hora aconteça. É isso aí, então, gente, fica essa dica para vocês, o Hélio Oliveira, vídeo viralizado, grande profissional, é daqui da nossa casa da Rede Meio Norte, meu querido, eu só desejo para você muito sucesso, tá bom? Chega mais, está sempre aqui de portas abertas, né, quando tiver oportunidade, de novo, sente aqui no sofá, vamos trocar uma ideia, e é sempre bom a gente levar para o público, né, essa energia maravilhosa. Manda um cheiro bem grande para sua mãe, tá bom? Então, parabéns aí para essa grande mãezona que educou um filho, que apoiou um sonho, que hoje ela vai colher muitos frutos, eu tenho certeza disso, tá bom?